Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu, quando eu passo de caminhonete Espeiba me encara, eu me encaro um poru Ramp-choo! Ramp-choo! O som exalando, paredando o carro Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem o beijo, querem a pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá, tá disputada Eles querem o beijo, querem a pegada Sabe que a Lorena de chapéu é breve Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar Ramp-choo! 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 Quando eu, quando eu passo de caminhonete Espeiba me encara, eu me encaro um poru Ramp-choo! Ramp-choo! O som exalando, paredando o carro Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem o beijo, querem a pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá, tá disputada Eles querem o beijo, querem a pegada Sabe que a Lorena de chapéu é breve Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto E começa a serenar Ramp-choo! 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 Ramp-choo!